Prepare-se, porque ele está chegando para comandar uma grande festa. E aí, pessoal? Eu já estou aqui na Gazeta, ajeitando tudinho para fazer um programa cheio de boa música sertaneja para vocês. Festa Sertaneja. Você vai curtir o melhor do sertanejo, bate-papos de trebeira e, é claro, muito barulho. Tudo isso aqui, juntinho de mim. Festa Sertaneja, com Padre Alessandro Campos. Estreia, 6 de agosto, 6 da tarde. Suas tardes de domingo serão ainda mais abençoadas. Não perca! Festa Sertaneja. Festa Sertaneja.